Extremamente desagradável É mais forte do que eu Uma amiga que nos adicione Aquela seita, foi isto que me aconteceu Quando dei por mim, estava dentro de um destes clubes Exclusivos de maternidade, uma espécie de maçonaria Com menos regalias Mas também com uma infinidade de regras Que vou começar a quebrar neste preciso momento Ao volar coisas que por lá se passam Isto é perigoso, isto é muito perigoso Porque há muita mãe à solta por aí Calma, eu não vou referir nomes, também não sou doida E não quero ser levada à tribunal Pelas mães administradoras Há grupos para todos os gostos Numa rápida pesquisa pela palavra mães Encontrei Grupo de mães de Cascais Mães brasileiras em Portugal Mães da Avenida de Roma Não quero incriminar ninguém Mas acho que ainda está nesta Mães de 2017 Portugal Mães de Outubro de 2017 Mais específica ainda Talvez haja também por dia Mães de Sucesso Eu adorava pertencer a esse Mães da Treta Sinto infelizmente que pertenço a esse Mães da Treta Mães de Oeiras Mães de Rapazes Vendas Eu quero acreditar que é roupa que vendem E não os próprios rapazes Se bem que não sei Porque eles dão mais trabalho do que as meninas Mães São Domingos de Benfica E Mães Festeiras de Fortaleza Por falar em Mães Festeiras do Brasil Sinto que falta criar o grupo Mães de Bragança Ainda alguém se lembra disso Neste momento não conheço o meu marido Ele era uma pessoa totalmente diferente Inclusivamente abandonou completamente os meus filhos Tive que sair de casa Passaram os tempos de eu ter saído de casa Ele meteu lá tal rapariga em casa Uma brasileira russa Desde que essas mulheres Principalmente as brasileiras Entraram nesta cidade Normalmente é um casamento por semana Que se desfaz Qualquer dia vamos ouvir ao Mães a dizer Desde que a minha mulher entrou no grupo do Facebook Perdi-a para sempre Dois apontamentos Gostei que a senhora tivesse dito Uma brasileira russa Sim Russa mas é loira É de loira Sim, sim, calculei que sim E por outro lado Esta coisa Elas são uma espécie de simplex Porque desfazem casamentos com muita velocidade São divórcios rápidos Desembragança Bem bom Alguns demoram tanto tempo Escusam de estar ali a perder tempo Vamos às coisas que mais me intrigam nestes grupos E são cinco coisas A primeira Quase todas as questões publicadas Começam com Isto é verdade Mães que tudo sabem Mas quem são essas mães afinal E porquê que tudo sabem? Andaram numa universidade especial A tirar maternidade? Não percebo Segunda coisa O que fariam vocês Luisiana Vamos imaginar aqui um cenário hipotético Não é? Têm um filho Acordam numa bela manhã Lá para as cinco da manhã E veem que o vosso filho tem o corpo cheio de manchas estranhas E está cheio de comichão Enfim Está ali com um problema O que é que fazem? A Ligavam ao pediatra B Levavam ao centro de saúde Ao hospital mais próximo C Escreviam um post no grupo Mães do Baleal Com fotografia do pequeno paciente A perguntar o que é que as mães Acham daquilo tudo Sei que Isto é enviesado Essa pergunta Sei que a resposta certa Deverá ser assim É verdade É o que mais fazem estas mães Todos os dias aparece uma pequena criança Com sintomas estranhos Publicados no Facebook Por que não ir ao médico? Isto fez-me lembrar Um dos meus vídeos favoritos Do Gustavo Santos E eu tenho um top 3 Olá a todos Bom, são sete e meia da manhã E eu estou aqui a despachar-me Para ir ao hospital A Cuf Descobertas Buscar o meu filho Em princípio buscar o meu filho Onde o Salvador passou esta noite Depois disto Seguiu-se um vídeo de 10 minutos Com uma preleção Sobre o estado do ensino em Portugal Para quem estava com pressa De ir buscar o filho ao hospital Distraiu-se um pouco Voltemos então Aos grupos de mães Onde o Gustavo não entra Há nestes grupos verdadeiros Classificados de empregadas domésticas Acho até que é a grande função do grupo Toda a gente procura uma O que até podia ser bom sinal Sinal de que há emprego em Portugal Só que não Porque procuram sempre empregadas Com um perfil impossível de encontrar É mais ou menos assim Empregada que limpa Arrume em gome Faça 3 tipos de comida Para o pai, a mãe e as crianças Que tenha jeito para bebés Experiência com adolescentes Que tenha carta de condução Que fale francês Que tenha disponibilidade Das 7 da manhã às 11 da noite Que possa trabalhar sábado, domingo e feriado Ah, e muito importante Que seja BB Que é uma sigla muito usada nestes grupos Não sei se já se cruzaram com isto O que quer dizer, não? Quer dizer bom e barato Acho que essas pessoas estão à procura de uma avó Normalmente até é grátis Eu aconselho muitas avós Quarto ponto que me intriga Há perguntas sobre tudo nestes grupos Isto é rigorosamente tudo verdade O que vou dizer a seguir Sobre implantes dentários Biolareiras Nem sabia que existia Mesas extensíveis Onde comprar lenha Melhor restaurante italiano de Lisboa Melhor hotel na Serra da Estrela Pedidos de sugestões De atividades com o marido Para reacender a chama Lembro que é tudo verdade Não está ligado com a Biolareira Está de claro Reacender a chama Vou lá dar esse conselho hoje E até o pedido de ajuda Para encontrar um brinco perdido No estacionamento do Colombo O que? Juro-te Este grupo serve para tudo E eu vou ficar com pena agora Quando me expulsarem dele Por fim As opiniões As mães querem saber O que as outras mães pensam Do esternato do Botãozinho Do pneumologista Arthur Faria Ou do serviço de urgência Do hospital Beatriz Ângelo Usam o grupo de mães Como uma espécie de tripadvisor Para tudo Eu imagino a surpresa Destas pessoas Ao perceberem que o tal colégio Ou o tal médico recomendado Afinal são péssimos Que estranho Aquela pessoa que eu não conheço De lado nenhum Anini Saraiva Dizia maravilhas disto Conclusão Ana e Luís Se aqueles argumentos do costume Tipo as crianças são maravilhosas O melhor do mundo Não sei o quê Não vos convenceram até agora A ter filhos Eu acredito que a possibilidade De ingressar num destes grupos Vai fazer-vos mudar de ideias Quer dizer No caso do Luís É preciso ir um bocadinho mais longe E mudar também de sexo Mas eu acho que vale o sacrifício Para poderes um dia também Luís Ser uma mãe que tudo sabe Extremamente desagradável É mais forte do que é